Meu bem Guarde uma frase pra mim Dentro da sua canção Que esconda um beijo pra mim Sob as dobras do blusão Eu quero um gole de cerveja No seu copo No seu pole, nesse bar Meu bem O meu lugar É onde você quer que ele seja Não quero que a cabeça venha Eu quero que a alma deseja Arco-íris, anjo rebelde Eu quero corpo Tenho pressa de viver Mas quando você me amar Me abraça e me beijo Bem devagar Reparei o tempo Tempo de me apaixonar Tempo para ouvir o rádio no carro Tempo para a turma do outro bairro Ele saber que eu te amo Meu bem O mundo inteiro está naquela estrada ali em frente Tome um refrigerante Coma um cachorro quente Sim, já é outra viagem E o meu coração selvagem Tem essa pressa de viver Meu bem Mas quando a vida nos violenta Pediremos ao bom Deus que nos ajude Falaremos para a vida Minha vida pisa devagar Meu coração Cuidado é frágil Meu coração É como um vidro Como um beijo de novela Meu bem Talvez você possa compreender A minha solidão O meu sonho A minha fúria E esta pressa de viver E este jeito de deixar Sempre de lado a certeza E abiscar tudo de novo Com paixão Andar caminho errado Pela simples alegria de ser Meu bem Vem viver comigo Sem poder perigo Vem morrer comigo Meu bem Talvez eu morra jovem Alguma curva do caminho Algo punhal de amor traído Completará o meu destino Meu bem Vem viver comigo Vem morrer comigo Vem morrer comigo Meu bem Meu bem Meu bem Meu bem Meu bem Meu bem Que tu scream Eu dos cantores chamam o baby Eu dos cantores chamam o baby Eu dos cantores chamam o baby Meu baby